André é artista plástico e desde que soube que a Copa do Mundo ia ser realizada no Brasil, teve uma ideia pra lá de inusitado, fazer um bandeirão de tampinhas PET. Na verdade essa ideia surgiu na praia, vendo a quantidade imensa de tampinhas que existem na praia, eu me vi tocado com aquilo e tem que fazer alguma coisa pra recolher esses materiais, criar esse projeto com essas crianças aqui do bairro e tá aí o resultado final, o bandeirão com 100 mil tampinhas de carro tapete. Todas essas tampinhas estão unidas por fio de telefone. Essa obra de arte pesa 250 quilos e tem 12 metros de comprimento e 6 metros de altura. Ela é tão grande que nem consegue ficar toda aberta aqui no ateliê. Uma arte como essa não poderia ficar escondida. O maior bandeirão de PET do Brasil já tem destino. Essa bandeira, esse bandeirão com 100 mil tampinhas, ele vai ser entregue à FIFA. E ele irá participar do primeiro evento oficial da FIFA. E logo após o Mundial, depois do término do Mundial, da Copa do Mundo, ele ficará dentro da Fonte Nova para proteger da ação da chuva e do sol. E aí Obrigado.